E daí galera, começando mais um TV Juan, o meu nome é Juan e começando com mais um vídeo alucinante daqui da plataforma do canal, do meu canal, no vídeo do meu primeiro dia que eu ensaiei com a banda Blue Moon Time, foi no ano de 2016, foi o meu primeiro dia desse ano que eu ensaiei com essa banda e vamos que eu tirei um ensaio alucinante com uma sonzeira e antes de começarmos deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva-se, isso ajuda bastante aqui o canal, vamos fazer e bater essa meta dos 2 milhões de likes e de inscritos, dependemos da gentileza de vocês, é de graça, não custa nada e antes de começarmos, ative o sininho do Youtube, recomendo os meus vídeos cada vez para mais pessoas e também comentem, deixem seus comentários produtivos aí, para ajudar o canal também, que isso ajuda bastante e antes de começarmos, que baixem a vinheta Então vamos lá então, sem rolar cera, vamos curtir esse vídeo, meu primeiro dia ensaiando com a banda Blue Moon Time, no ano de 2016, foi o começo, primeiro dia que eu ensaiei com essa banda toquei seis anos, seis anos com a banda Blue Moon Time, toquei seis anos e vamos curtir então, sem rolar cera, vamos nessa então Oh, foi isso enquanto hoje começarmos o Miguel P Verme a China, que vem o expire e lançou todas as duas duas das preçblias Que possa me achar uma marca Blue Moon Time porque ele está fazendo o seu seu comokah É a minha preferência com a nota Blue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Então é isso aí galera, espero que tenha gostado desse vídeo, tenha curtido esse ensaio no meu primeiro dia, que eu toquei na banda Blue Mountain, que foi o primeiro dia que eu toquei com eles, espero que tenha curtido esse ensaio aí, que foi o nosso amigo do Timba, do falecido Timba, nosso amigasso que fazia o reggae aqui no D-Raiz, né, e espero que tenha gostado desse vídeo, né, dessa sonzeira, dessa pedrada, dessa banda, essa banda aí é muito boa, né, espero que tenha curtido, e não esqueçam de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscreverem, né, isso ajuda bastante aqui no canal, né, e não esqueçam de ativar o sininho pro YouTube, recomendar os meus vídeos cada vez para mais pessoas, né, Vamos fazer bater essa meta dos dois milhões de likes e de inscritos, a gente depende de vocês para bater essa meta dos dois milhões de likes e de inscritos, né, espero que tenha gostado, comentem também que isso ajuda muito aqui também, né, o canal, né, espero que tenha gostado dessa sonzeira, da banda, da banda Blue Mountain, que eu toquei aí, seis anos, esse foi o meu primeiro dia que eu toquei com eles, né, da banda, em 2016, que eu comecei com eles, e espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo, e valeu!